Sejam muito bem-vindos pessoal a mais um vídeo, cara agradeço você mais uma vez por estar aqui E mano, começando o vídeo hoje, me solidarizando com 3 notícias que tivemos aqui Da perda de 3 comunicadores, 3 homens apaixonados pelo futebol Que carregaram aí uma legião de fãs, que carregaram histórias com o futebol Histórias lindas em suas respectivas carreiras Que é o Antero Greco, jornalista que veio a falecer hoje Torcedor apaixonado do Palmeiras, já vinha um estado terminal Todos já estavam meio que esperando isso, porém muito triste, muito triste mesmo Fica aqui os nossos sinceros sentimentos Tivemos também o radialista e ex-técnico do Flamengo, o Washington Rodrigues Conhecido como Apolinho, era um cara também que carregava aí uma legião de fãs Tinha uma história íntima muito rica com o futebol No sentido de radialismo esportivo, quanto também no sentido esportivo Que foi dirigente de clube de futebol, foi técnico do Flamengo Ele também veio a falecer E também o nosso querido Silvio Luiz Que aos 89 anos, ele que passou mal ao vivo durante uma transmissão O cara era tão apaixonado que ainda estava ali atuando Muito próximo do futebol Uma das maiores vozes ali do radialismo esportivo Um cara que mudou aquela formalidade na narração esportiva Ele trazia a característica dele Com certeza todos esses três nomes citados deixam um legado maravilhoso no futebol E uma história que jamais será esquecida por todos os torcedores, todos os fãs É um dia triste para a comunicação esportiva, para o futebol em geral E está aqui as nossas sinceras homenagens e solidariedade a todos os familiares, amigos e fãs Dessas três grandes personalidades Antes de mais nada, não deixem de apoiar os nossos amigos da A2C Promotora Empresa de serviços financeiros voltados na eficiência do bom atendimento a você Lá eles tem várias opções Está numa situação difícil Os boletos estão chegando, estão se acumulando É imposto de renda, é isso, é aquilo Quer reformar uma casa, quer comprar um carro, quer fazer um novo investimento Então conversa com os meninos da A2C Promotora Eles tem vários tipos de serviços O de maior destaque deles aí Que muita gente aqui na nossa comunidade do Opina Porco já utilizou E eu recebi um feedback maravilhoso Foi tanto o da antecipação do fundo de garantia Como também o do empréstimo consignado Sobre a questão da antecipação do fundo de garantia Você também pode fazer tudo de maneira muito rápida e eficiente Pode ser de fim de semana, pode ser de feriado Você recebe tudo via PIX Em até cinco minutinhos Já está disponível para você Não tem consulta ao seu nome Não depende do governo Não depende de nada disso E o melhor de tudo Essa operação é gratuita Isso porque a A2C Promotora Eles são representantes diretos dos bancos Então você pode falar com eles lá Chama o Fábio ou alguém da equipe dele E eu tenho certeza que você vai gostar muito A A2C Promotora, pessoal Não se esqueça de falar que veio aqui Pelo canal do Opina Porco Beleza? Tamo junto Nós tivemos uma decisão judicial ontem Uma liminar Que tirou a 777 Partners Do controle esportivo do Vasco Para quem não sabe A 777 Ela tinha uma parte do controle do Vasco E a outra parte Era de um conselho Nos moldes antigos ali Que entrava o Pedrinho Os dirigentes e tudo mais Essa fusão Ela constituía ali O que a gente chamava de Vasco Saf Porém, recentemente A 777 Ela se envolveu em vários escândalos Ao redor do mundo Tem processo ocorrendo na Bélgica Tem processo ocorrendo nos Estados Unidos Frente a todos esses processos E o clima de instabilidade organizacional Dentro do Vasco O Vasco decidiu ir atrás das vias judiciais Para tentar tirar o controle da 777 Por uma questão ali justamente De desconfiança operacional Em cima da empresa Que tem sido acusada de fraude aí Em outras partes do mundo Eles conseguiram Essa liminar foi expedida ontem E acabou tirando a 777 Do controle do Vasco Agora o Vasco Ele volta ao molde tradicional Pelo menos por enquanto Enquanto essa liminar Estiver valendo Isso tem uma Isso tem um apelo muito sério Para o futebol como um todo Porque uma liminar Que chega judicialmente Nas vias jurídicas E tira o controle Da SAF Do futebol Que ela mesma foi lá e adquiriu Qual estabilidade A sociedade anônima de futebol Tem no Brasil E qual a mensagem que passa A investidores Que querem ter SAF no Brasil É muito importante a gente observar Por essa análise Porque assim Os caras vão interpretar o seguinte Não, peraí Nós fomos lá Adquirimos E simplesmente Uma liminar judicial Tira o controle totalmente Das mãos da 777 E ainda exige que os aportes Que a 777 faria Continuem sendo feitos Tá? Os aportes Eles não se anulam não Você fala assim Pô Neto, mas Você acha que A 777 está agindo Corretamente com o Vasco? Não, não está Só que foi o Vasco Que concordou Em vender uma parte dele mesmo Teve um processo Que foi tramitado Então vocês também concordam Que não foi só a 777 Que chegou aqui E falou assim Ó, vocês vão vender pra gente E pronto, acabou Não teve golpe Político Administrativo Nem nada Pra que isso acontecesse Foi uma decisão Do clube Em se Tornar Um clube SAF Agora eles simplesmente vão lá E derrubam esse controle Mostrando toda A instabilidade Desse tipo de negociação Aqui no Brasil Isso pode fazer com que Outras empresas Que estavam pensando No mesmo modelo Em algumas equipes Dê um passo atrás Mano, colocaram os donos Pra fora Não sei, cara O juiz Que assinou Essa parada É Vascaíno Não é possível Mano, vocês estão entendendo O que eu estou falando? Isso vai dar muito problema Mas isso gera Uma instabilidade Política Financeira Jurídica Econômica Muito grande Pro Vasco Porque assim O que o Vasco Tá tentando fazer É não se afundar Junto com a 777 E no final Disso daí A 777 Pode puxar o Vasco Pra baixo Isso se o clube Não for vendido Ou repassado A outra empresa Aí eu pergunto pra você A outra empresa Enxergando esse cenário aqui Em que o sistema jurídico Brasileiro Tirou o próprio dono De dentro da equipe Vai ter alguma empresa Que vai querer Comprar isso daqui? Eu se eu tivesse Uma empresa Eu não compraria Mais o Vasco Depois dessa Do dia pra noite Os caras lançam Uma liminar lá E tiram eu do controle E aí? É estranho Mano, eu achei Essa parada Muito estranha Muito estranha Mas Enfim Coloca na opinião O que você acha? E o seguinte Pessoal Vocês viram aí A paralisação Do campeonato brasileiro E ontem No pós-jogo Lá do Flamengo O Marcos Braz Ele falou sobre isso Vamos dar uma olhada Aqui no que ele falou O que posso falar É do nosso sentimento O que não queremos É que seja ampliada Ainda mais A falta de jogadores Na data FIFA Nós jogaríamos Com o Vasco No sábado E teríamos Todos os jogadores Disponíveis O que não pode É remarcar Esse jogo Para a data FIFA Onde vamos chegar Sem esses jogadores O que esperamos Da CBF É que não seja Ampliada A falta de isonomia Que já está tendo No campeonato brasileiro O que a gente espera É que a CBF Não coloque mais jogos Do Flamengo Na data FIFA Aumentar de 9 Para 12 13 14 jogos Sem contar Com 4 3 titulares Já há uma falta De isonomia Quando isso acontece Espero que isso Não seja ampliado Hoje você vai lá Investe Em Grandes nomes Em grandes jogadores Investe caro E aí Chega uma data FIFA E tira esses jogadores Das competições Lembrando pessoal Que O Flamengo Se posicionou Muito contra A não parada Na data FIFA Durante a Copa América Se eu não me engano Acho que foi Flamengo Palmeiras Falaram que O campeonato brasileiro Deveria paralisar Para a Copa América Só que não vai paralisar E Eu tenho mais uma notícia Para vocês A Comebol Ampliou A participação De jogadores Na competição Da Copa América Então em vez de ser 26 jogadores Convocados por seleções Serão 29 Isso vai abrir margem Para que as seleções Do Uruguai Argentina Colômbia Leve mais jogadores Isso vai abrir margem Para que os clubes brasileiros Que tem jogadores Brasileiros E de outras nacionalidades Fiquem mais desfalcados Essa paralisação Que a CBF Está fazendo agora Por duas rodadas Qual o momento ideal Para repor Essas duas rodadas Na minha sincera opinião Lá no final Da competição Lá no final Mas eles vão querer Enfiar isso na Copa América Tá Eles vão querer Enfiar isso Na data FIFA E aí isso não é bom Isso não é bom A CBF Ela simplesmente Está jogando Nos clubes Uma responsabilidade De ponderar A situação Que seria dela Simplesmente Ela fez isso Ah ó Como 15 16 Dos 20 clubes Pediram Foram a favor A gente está paralisando Por duas rodadas Eles estão tentando Tampar um sol Com a peneira Não querem assumir O incêndio Porque se eles Se posicionam Não vamos parar Eles podem sofrer críticas Por quem concorda Que tem que parar Se eles vão lá E falam assim Nós vamos parar Eles vão sofrer críticas Por quem não concorda Que pode parar Então Eles ficaram no meio Jogaram a responsabilidade Para os clubes E quem vai se prejudicar É nós E aí a Comebol Hoje Anuncia que vai permitir Mais jogadores convocados Durante Uma data FIFA Que não vai ter A paralisação Da competição E aí pessoal Ontem após o jogo Do Palmeiras Teve a coletiva Do Abel E cara O Abel Ele Se disse surpreso Em relação A paralisação Do Campeonato Brasileiro E basicamente Foi irônico E deixou uma crítica Na minha opinião Ele mostrou claramente Que ele também é contrário A essa paralisação Olha só Eu tinha pensado O próximo jogo De uma maneira E fiquei surpreso Com a nota Que saiu hoje Mas o treinador Tem que treinar E o dirigente Tem que dirigir O mais importante Nisso tudo É ajudar as vítimas Do Rio Grande do Sul O próximo jogo É contra o Atlético Mineiro Vamos estar Todos de fora Mas é o que é Não vou me alongar Muito Pra não dizer O que penso Porque as vezes É melhor Ficar calado E na minha Visão aqui Mano Quando o Abel Fala que Não vai se alongar Muito Pra dizer o que pensa Porque as vezes É melhor ficar calado Isso mostra também Que é aquele negócio Deixa eu ver críticas Pro meu lado Se eu falar Que eu sou a favor No outro dia O jornal Tá me crucificando Porque eu sou a favor Se eu falar Que eu sou contra No outro dia O jornal E as pessoas Estão me crucificando Porque eu sou contra Mas O que eu entendi aqui É que ele é contra Pelo menos É essa visão Que eu tenho Porque é algo Pessoal Que vai Bagunçar O nosso calendário A CBF Não vai querer estender A competição Pro ano de 2025 Enfim Tem muita e muita coisa Aqui Nesse meio Além disso Frente as saídas Dos jogadores Do Palmeiras ali O Hendrik Que vai pro Real Madrid Também alguns jogadores Que foram convocados Pra Copa América Ele falou sobre a necessidade Da reformulação Dentro do Palmeiras Vamos ter que reformular Mas adoro isso Espero que a direção Me acompanhe Nesta reformulação Para manter A motivação É necessária Essa reformulação Pessoal Assim Eu não achei O primeiro tempo Do Palmeiras Ontem ruim Sendo bem sincero Com vocês Mas o segundo tempo Sim deixou a desejar Mais uma vez Eu acho que o Abel Fez mudanças Que acabaram Diminuindo A performance Do time Alguns jogadores Só entraram lá No final da partida Muito pelo contrário Eu vejo eles Sendo mais Utilizados Efetivamente No início Do segundo tempo Não no final Do segundo tempo E a substituição Pessoal Em final De jogo É uma substituição Para você ganhar tempo Ou Para você reforçar Estrategicamente Algum setor Que está Talvez Previsível demais Vulnerável demais Enfim Coloca nas opiniões Tamo junto Valeu Falou Até mais